Brincadeiras, distribuição de folhetos educativos e apresentação do coral Camargo Guarnieri fizeram parte da festa de inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto do Jardim Kennedy enquanto a criançada se divertia, os representantes da sociedade de amigos de bairro comemoravam os benefícios da obra O pessoal tirou o mau cheiro das casas com a temperatura alta o cheiro era demais, agora não tem mais para quem mora aqui, sabe o mau cheiro que nós tinha aqui os problemas que tinha com essa reta hoje está sanado esse problema e essa obra realmente veio de encontro com a comunidade exigir e solicitar era uma das maiores vinducações dessa região aqui principalmente para quem mora aqui mais próximo da estação Com a reforma, a ET do Jardim Kennedy triplicou sua capacidade de tratamento do esgoto que recebe do bairro e também do Parque Esperança e do conjunto habitacional Estamos entregando para a população uma estação ultramoderna uma estação que ela trabalha totalmente automatizada praticamente você não tem nenhuma mão de obra de operação e além de tudo nós estamos introduzindo também juntamente com essa inauguração um processo que a gente vai acelerar a decomposição de toda a matéria orgânica com um processo biológico através de uma multinacional que a gente já está desenvolvendo esse serviço já há um ano Entre as várias autoridades que compareceram à inauguração esteve o deputado Carlos Eduardo Moscone que conseguiu em Brasília a liberação de mais da metade dos 300 mil reais gastos na reforma da ET que também teve recursos do próprio DMAI Nós conseguimos lá em Brasília um recurso a fundo perdido que veio já tem algum tempo que veio para a Voz de Caldas para que essa construção aqui muito importante fosse viabilizada e hoje felizmente nós estamos aqui participando da inauguração de mais essa obra aqui na nossa cidade O DMAI também inaugurou neste domingo três elevatórios de esgoto nos bairros Chacra Alvorada, Jardim Regina e bairro José Carlos Estes elevatórios vão retirar 30 litros por segundo de esgoto do Ribeirão da Serra Estes elevatórios vão retirar 30 litros por segundo de esgoto do Ribeirão da Serra